Olá a vocês, sou Isis Souza Araújo, advogada, sejam todos bem-vindos ao canal. E dando continuidade ao tema do vídeo anterior sobre as questões jurídicas, a pandemia do coronavírus e as relações contratuais, vamos conversar hoje como ficam os contratos com a paralisação da grande maioria das atividades econômicas do Brasil. Nos últimos dias estamos todos alarmados com o coronavírus, o vírus do momento. Nos foi determinado que ficássemos dentro de casa, mas é importante dizer, sabemos também que aqueles que realmente precisam trabalhar, os prestadores de serviços, agricultores, supermercados, hospitais, serviços de abastecimento de água, eletricidade e vários outros estão trabalhando. As escolas estão fechadas, os bancos, o judiciário e outros setores estão parcialmente paralisados. Nos dias passando, os contratos continuam vencendo e o que é esperado com o impacto da paralisação pelo coronavírus? Tenho recebido inúmeras perguntas e dúvidas de pessoas que têm contratos vigentes que não estão cumpridos durante esse período. É importante dizer que qualificar a situação da pandemia como imprevisível e extraordinária para as relações contratuais buscando extingui-las ou exigir sua revisão judicial para todos os contratos não pode garantir uma negociação. O impacto nos contratos está sendo gerado pela restrição adotada pelos administradores públicos em virtude da pandemia. São essas restrições e sua influência sobre cada contrato que será analisada individualmente. Essas situações de força maior, situações inevitáveis ou imprevisíveis, estão previstas no artigo 393 e 478 do Código Civil. Mas cada contrato deverá ser apreciado de maneira individualizada. Não serão todos analisados de maneira genérica para buscar uma solução única. Haverá necessidade, antes de qualificar acontecimentos, compreender o que aconteceu em cada contrato. Verificar se houve efetivamente impossibilidade de cumprimento da prestação pelo devedor, se existiu excessiva onerosidade para o cumprimento da prestação ou ainda se houve algum impacto desigual sobre a relação contratual, como por exemplo o fim do contrato, o descumprimento antecipado ou outro motivo. Ou seja, será avaliada a situação concreta de cada um. Para ser considerado de força maior, imprevisível ou extraordinário, para liberar o devedor das penalidades contratuais. A princípio, houve ampliação de linhas de crédito, redução das taxas de juros e a interrupção de 60 dias no pagamento de crédito pessoal como financiamento imobiliário. Medidas que os bancos anunciaram para combater os impactos da paralisação na economia do país no dia a dia dos brasileiros. Alguns bancos também prorrogaram por 60 dias os vencimentos de dívidas de clientes, pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes que estejam em dia limitados os valores que já foram usados pelo consumidor. Vejam que as medidas não serão para todos os casos de contratos. Antes de buscar uma negociação do seu contrato, é preciso ficar atento a essas situações. Os bancos estão preparados para facilitar os pagamentos dos clientes e acredito que continuarão contribuindo para amenizar os efeitos negativos da economia com a paralisação pelo coronavírus. Mas a medida não vale para dívidas do cartão de crédito e chefe especial. Também não incluirá boletos de consumo geral, como água, luz e telefone, além de tributos, porque se referem a serviços prestados por concessionárias de serviços públicos e governos. Muitos, principalmente trabalhadores informais, terão suas rendas reduzidas. Mas essa não é a situação de todos. Hoje, dia 26 de março de 2020, o governo anunciou que vai conceder um valor de R$ 500 para esses trabalhadores. E vamos acompanhando quais situações e quais exigências terão que ser cumpridas. Se você pode, pague suas contas. Se houver descumprimento dos pagamentos de forma generalizada, acarretará mais demissões e fechamentos de empresas, que pode levar o país a uma grave recessão. Alguns acordos com prestadores de serviços devem ser feitos. Mas o que fazer com as contas? O aconselhável é que todos guardem um pouco da sua renda para passarem por esses momentos. Aquelas pessoas que possuem poupança estão relativamente tranquilas e não devem cortar nada. Até para evitar que outras pessoas sejam demitidas. Aqueles sem poupança, mas com renda fixa, quem continua recebendo, poderá cortar gastos desnecessários. As pessoas endividadas devem cortar o que seja supérfluo. E, se possível, continuar pagando as dívidas. Precisamos manter a calma, uma vez que a maioria não está ganhando com essa situação. Para os contratos cujas prestações sejam economicamente afetadas pelas restrições a todos os impostos, antes de buscar solucionar o caso judicialmente, devem recorrer à boa fé e procurar negociá-los. Essa possibilidade está prevista no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, soluções alternativas que podem e devem ser encontradas pelos próprios contratantes para preservarem o cumprimento de seus contratos. O poder judiciário também está com funcionamento restrito. Deve ser acionado apenas para situações realmente urgentes. A pandemia, a paralisação, já está exigindo sacrifícios pessoais e econômicos. Por isso, é importante preservar, tanto quanto possível, os contratos já celebrados para evitar uma crise maior. O risco dessa situação é o comportamento oportunista. Sendo assim, quanto aos contratos, é importante haver a boa fé, como falei, para negociar antes de cogitar qualquer medida terminativa ou revisional. Se esse vídeo foi importante para você, peço que curta, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal. Vamos nos falando e até o próximo vídeo.